O que fazer quando se está com a ansiedade atacada, ansiedade alta? Hoje eu vou dar três dicas para que você possa lidar melhor com essa situação. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma dica natural de saúde emocional aqui do nosso canal. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo e hoje aqui então eu vou falar sobre dicas para controlar a ansiedade alta. Se você está passando por problemas emocionais como ansiedade, pânico e depressão você pode se inscrever aqui no canal, tem um botão vermelho abaixo do vídeo assim você não perde nenhuma dica, nenhuma técnica, nenhuma terapia do nosso tratamento. Antes de eu rodar a vinheta eu quero que você comente aqui abaixo você está com ansiedade baixa, média ou alta nesse momento? Deixa aqui nos comentários para que eu possa saber e agora roda a vinheta. E os abraços de hoje vão para Lívia Vasconcelos que falou chegou aos 200 mil inscritos, parabéns, Deus abençoe, muito obrigado Lívia. Eu vou dar um aviso sobre isso rapidinho daqui a pouco e também um abraço para Marinette Silva que falou, boa noite querido Joel Everton, que Jesus te abençoe grandemente. E também um abraço para o Nivanildo que falou, parabéns pelos 200 mil inscritos, você merece. Muito obrigado Nivanildo e é o seguinte galera, eu prometi para vocês que quando chegasse aos 200 mil inscritos eu iria fazer uma live sorteando tratamentos, então eu preciso dar esse aviso rápido durante os vídeos dessa semana. Sábado, agora dia 22 do 5, às 19 horas, eu farei uma live para vocês sorteando tratamentos para ansiedade, remédios naturais para ansiedade, livros digitais para ansiedade, entre outras coisas que eu vou sortear lá na live. E você, para concorrer, para participar dessa live, para ganhar esses prêmios, você só precisa se inscrever aqui no meu canal, seguir meu Instagram, arroba Joel Everton Rodrigo e sugerir um número de 1 a 100 no meu direct do Instagram ou no meu WhatsApp. Se você já tem meu WhatsApp ou no meu direct do Instagram, vai lá e diz, o meu número é 50, o meu número é 70. Sugira um número de 1 a 100 porque esse número você vai usar quando a gente for fazer o sorteio na live no sábado, beleza? Esse era o meu aviso de hoje. Bom, galera, voltando aqui ao nosso tema sobre 3 coisas que você precisa fazer para controlar a ansiedade atacada, a ansiedade alta, eu vou direto ao ponto como é o foco aqui dos nossos conteúdos. Primeiro lugar, controle a agitação e se acalme. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Quando a pessoa está com ansiedade atacada, ela tende a agir com agitação. Você que passa por ansiedade sabe bem isso que eu estou falando. Se você se identifica com isso, deixe aqui nos comentários. A pessoa quando está muito ansiosa, quando ela está com ansiedade atacada, que é como todo mundo fala, ela começa a agir com agitação. Ela come com agitação, ela toma banho com agitação, ela conversa com as pessoas com agitação. Se ela sai para visitar alguém e ela já quer ir embora logo, ela vai para o trabalho já querendo ir embora e vai para casa querendo ir para o trabalho no outro dia, essa pessoa, ela age com agitação. Ela, na maioria das vezes, está balançando a perna, balançando o braço, inquieta. A pessoa com ansiedade atacada, ela fica inquieta. Então, o primeiro passo que você tem que fazer para controlar essa ansiedade atacada é fazer algo que te acalme, fazer algo que você goste de fazer, seja namorar, seja passear, seja fazer exercício físico, algo que você goste de fazer, ouvir uma música, cantar, dançar, algo que você goste de fazer e que te acalme. Por quê? As pessoas fazem exatamente o contrário. Quando elas estão ansiosas, elas agem com mais agitação ainda. Mas agir com mais agitação vai te deixar mais ansioso ainda. O que você tem que fazer é justamente o contrário. Está agitado, está ansioso, agir com mais calma. Fazer atividades que te acalmam, porque isso vai te fazer controlar a ansiedade. A segunda dica para que você possa fazer em momentos que a ansiedade está atacada, está alta, é um banho e uma bebida morna. Exatamente. Eu sei que tem regiões aqui do nosso Brasil que para você tomar um banho morno é muito complicado por conta do calor. Mas se a temperatura do local que você mora permitir, quando você estiver com ansiedade muito alta, tome um banho morno e tome um chá de preferência morno, alguma erva que te acalme. Porque tanto a bebida, quanto o banho, quanto a temperatura morna, elas vão fazer com que você elimine a tensão que está no seu corpo, que está te gerando inquietação, que está te gerando agitação. E muito provavelmente você vai relaxar muito mais. E a terceira e última dica que eu tenho que dar para você que está com ansiedade atacada é controle os seus pensamentos e as suas imaginações. A pessoa quando está com um pensamento muito acelerado, muito agitado, uma mente muito confusa, ela começa a formular mil e um ideias na sua mente, mil e um ideias catastróficas, coisas negativas, que vai fazer com que você se sinta muito pior do que você está. Então, pare de embarcar e de dar foco nesses pensamentos negativos, volte a sua atenção para o presente fazendo essas outras dicas que eu falei e tenha certeza que você vai ficar muito bem. Lembrando que são dicas que são coisas paliativas, mas se essa ansiedade está acontecendo com você há muito tempo e ela vai e volta e ela está atrapalhando a sua vida, você precisa fazer uma terapia. E caso se interesse em conhecer nosso tratamento, que pode ser feito online e presencial, o método CDA, clique aqui, seja direcionado o meu WhatsApp ou chame nesse número que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você e te direcionar o nosso tratamento, o método CDA que existe há mais de 10 anos e ao longo desse tempo a gente vem transformando vidas todos os dias, fazendo um tratamento completo, um tratamento natural, um tratamento que eu mesmo dou suporte, que você pode começar hoje mesmo, beleza? Na descrição do vídeo tem muito link bacana, galera, e no vídeo de amanhã a gente vai falar sobre pensamento acelerado e mente confusa, o que fazer para superar. Vamos falar sobre isso amanhã, eu vou dar algumas dicas para você. E por hoje é isso, um forte abraço do Joe Everton Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente, e eu te vejo então no próximo vídeo, abraço e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma